Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, chega no like aí, deixa a sua opinião depois, dia de felicidade, Flamengo eliminado na semifinal pro Albilau, a gente fez uma live aí mais cedo, zoando, dando risada e tal, e o barato do futebol é esse né, mas eu queria falar um pouco mais sério aí sobre o que eu acho desse momento do Flamengo em relação ao Palmeiras e tudo mais, essa disputa aqui, que tem sido muito legal, né, e muito justa entre as duas equipes, em busca do protagonismo aí no Brasil. na América do Sul. Tempo atrás aí, antes da Supercopa, eu tinha feito uma live, não lembro se foi na TV Alve Verde, aqui né, ou no NOQD, no meu canal, não lembro exatamente onde eu falei, mas eu disse que Palmeiras e Flamengo são opostos em planejamento, né, e que essa Supercopa coloca duas, dois pensamentos, duas filosofias diferentes, frente a frente, né, e quem levaria a melhor, se é a filosofia que aposta sempre na novidade, sempre na mudança, ou se é a filosofia que aposta na continuidade. É claro que um duelo de Supercopa não define a temporada, é claro que essa eliminação do Flamengo também não define a temporada, a única coisa que muda é que o Flamengo começa muito mais pressionado, e vai ter cada vez menos sossego pro seu treinador trabalhar, isso é um fato. Mas em termos de continuidade pra temporada, só se o Flamengo não obtiver nenhum resultado aí no curto espaço de tempo e mandar o técnico embora. Aí eu acho que impacta, mas caso o VP continue aí à frente do time, lá na frente, quando começarem as competições aí a funilar e as disputas aparecerem aí, eu acredito que nada muda na filosofia, nada muda na continuidade do futebol brasileiro, essas duas equipes tendem a brigar pela maioria das conquistas. Mas o que eu vejo no Flamengo é uma busca desenfreada, e eu já não falo isso de hoje, por um treinador que se assemelhe ao Jorge Jesus, não só em termos de conquista, mas principalmente no desempenho dentro de campo. Aquele Flamengo de 2019, não só pelos títulos, mas justamente pelo que jogava, era um time quase que imbatível, praticamente imbatível no cenário sul-americano, nacional aqui principalmente. O River Plate fez frente, mas acabou perdendo. Agora, aqui no Brasil, ele se colocou numa distância muito grande em relação às outras equipes. E depois do Jorge Jesus, foi a tentativa lá com... Vocês me perdoem se eu esquecer algum treinador, ou errar a ordem, mas foi Domenech, Rogério Senni... O Rogério Senni ganhou, inclusive, o Campeonato Brasileiro, ganhou a Supercopa, mas o Rogério não servia porque... Sei lá por quê. Porque o Flamengo não jogava da forma como o torcedor esperava, porque o Rogério aparentemente não tinha uma boa relação interna com jogadores. Então tinha, nas mais variadas motivos, para o Flamengo mandar o Rogério Senni embora e apostar num outro treinador, que se eu não me engano foi o Paulo, o português, que veio para cá também, mas o Flamengo... Não, foi o Renato Gaúcho, na verdade. O Renato Gaúcho... Foi o Renato Gaúcho. A gente pode esquecer esse episódio porque foi uma transição muito importante, porque o Renato, logo de cara, teve um impacto positivo. O Flamengo passou a vencer os jogos e a jogar com muita intensidade, algo que lembrava aquele Jorge Jesus. Já começaram a colocar o Renato Gaúcho lá em cima. E foi ele perder a final para o Palmeiras, que ele saiu de um cotado à seleção brasileira, para um cara que não sabe nada de futebol, para um fanfarrão, para um cara que... E foi um jogo de detalhe, foi um jogo equilibrado. O Palmeiras jogou bem, o Flamengo jogou bem, o Palmeiras saiu na frente, o Flamengo empatou. Chances para os dois lados e um erro individual que decidiu o jogo. Mérito do Davidson, azar do Andréas e o jogo ficou decidido dessa forma. Mas a partir daquele momento o Renato Gaúcho já não servia, porque o flamenguista não aceitava perder, pura e simplesmente isso. O cara... Pô, perder para o Palmeiras, que absurdo, não. Isso tudo está errado, como se o Palmeiras tivesse uma camisa inferior. E aí mandou o Renato embora, veio o português lá, o Paulo, que não conseguiu fazer o time jogar e nem ter desempenho. Aí foi as duas coisas, nem desempenho e nem futebol. E o Dorival Júnior chegou. O Dorival arrumou a defesa do Flamengo. Para mim, desde que... Todas essas trocas de treinador, para mim, o Dorival foi o que tornou o Flamengo mais estável. O Flamengo não sofria defensivamente. A zaga do Flamengo passou a ser referência, o sistema defensivo funcionava muito bem. Mas o time não tinha aquele encantamento todo na frente. Muitas vezes, como foi na final contra o Corinthians, jogou de maneira reativa, dando a bola para o adversário, depois de ter feito o placar. E o flamenguista não aceitou isso, não entendeu isso. Achava que o Dorival seria um cabeça de bagre. Mas o Dorival conquistou os objetivos. E como prêmio por essa conquista, meio que passaram a perna nele para trazer o VP. Que, para mim, eu já falei isso diversas vezes e nada muda o meu pensamento. Foi um canalha com o Corinthians. Foi canalha para cacete. Ah, mas o futebol é oportunidade. Você tem que abraçar quando aparece. Concordo. O futebol, não só o futebol. A vida, o trabalho aí, aparece em oportunidades. Você precisa agarrar. Só que você não precisa fazer isso de um jeito antiético. O VP jurou amores à torcida do Corinthians. Jurou volta. Disse que só estava saindo por conta do problema familiar. E rapidinho ele resolveu esse problema familiar para pintar no Flamengo. Então, o problema não é você não querer continuar no Corinthians para ir para o Flamengo. Mas a forma como ele fez isso foi canalha. Então, eu acho que já começou errado esse negócio da ida do VP ao Flamengo. E aí, cara, pensa que loucura. Você tem, contando a volta dos jogadores aí no finalzinho do ano passado, começo desse ano. Então, você tem pouquíssimo tempo para planejar o Flamengo para uma decisão de Supercopa e para uma semifinal de Mundial. E óbvio que o Flamengo é um time em construção. Falei isso no pré-jogo lá. Numa live de pré-jogo. É difícil saber o que a gente vai esperar do Flamengo. Quando ia até a final. A gente fez o pré-jogo. É muito difícil mapear. Porque o VP está há muito pouco tempo. O Flamengo não foi testado contra ninguém. Mas o Flamengo goleava lá no Campeonato Carioca. E o pessoal já falava. Olha só, o Flamengo está goleando no Campeonato Carioca. E o Palmeiras com dificuldade no Paulista. Vai ser um atropelo. Não é assim. A gente não sabia o que esperar. E até agora não dá para saber o que esperar desse trabalho do VP. Porque é muito embrionário. É muito embrionário. E claramente não é o mesmo Flamengo já do Dorival. Então, eu acho que essa busca incessante por desempenho. Como se o seu time tivesse que dar satisfação para alguém. Eu acho que isso é muito nocivo para o planejamento do Flamengo. E eu vejo muito palmeirense também discutindo isso aqui dentro. Mas o Palmeiras joga feio. Mas o Palmeiras não gosta da bola. Mas bicho, é o estilo de jogo que traz resultado. Você quer comemorar título? Ou você quer comemorar filosofia de jogo? E ainda eu digo mais. O Palmeiras já não é mais aquele time reativo. O Palmeiras já não é mais aquele time que odeia a posse de bola. Não é. Já desde o ano passado não é. É só você ver como o Palmeiras lidera todas as estatísticas positivas do futebol brasileiro no ano passado. Inclusive, perdeu muito pouco na temporada. Cinco, seis derrotas. Só. Só. E a gente ainda fica discutindo essa bobeira. Ah, mas o Palmeiras joga assim. Mas o Palmeiras joga assado. Mas eu acho que o Palmeiras devia jogar assim. Mas eu acho que o Palmeiras... Mas cara, mas... Desculpa, cara. Você não pode querer colocar a sua opinião em cima de algo que está dando certo. Quer dizer, não é isso que eu quero dizer. Você pode colocar a sua opinião. Você pode ter direito de achar que o Palmeiras jogaria melhor se jogasse, sei lá, no 4-2-2-2, por exemplo. Beleza. Só que, cara, se a parada está dando resultado assim e você está triste porque deveria jogar do seu jeito, aí você está sendo mimado. Aí você está sendo egoísta. Então, me parece que o Flamengo pensa muito mais no que... Não sei, mas me parece que existe uma insegurança em relação ao treinador, sabe? Ah, se meu time não jogar bonito, não importa se ele está sendo campeão. Para mim não serve. É essa impressão que passa. Um negócio meio... Sabe, você querer dar satisfação demais para os outros. Talvez se tivessem mantido aí o Dorival Júnior. Se tivessem dado um voto de confiança para um treinador que sempre foi visto com maus olhos. Quem sabe não poderia ter sido diferente em relação à Supercopa, em relação à semifinal do Mundial. Mas eu acho que eles perseguem muito um negócio que acontece uma vez a cada 100 anos. Um time surgir de forma avassaladora ganhando tudo com desempenho como aquele Flamengo de 2019 tinha. Azar deles. Felicidade para a gente. Tamo junto. Deixa a sua opinião aqui. Valeu.